Isso foi tudo muito bem planejado, porque a gente já estava começando a pré-produzir o disco, fazendo as músicas e tudo, quando pintou a ideia da reunião do Viper, da tour de comemoração dos 25 anos. E aí a gente teve que realmente sincronizar tudo isso de uma forma inteligente para uma coisa não atrapalhar a outra. Mas, de fato, o último dia de masterização foi o dia anterior ao primeiro show da reunião do Viper. É interessante, um disco quando você está compondo é mais ou menos como um bebê no útero. Você consegue ver a cara dele mais ou menos pelo ultrassom, mas você só vai ver a cara dele mesmo na hora que sair. E com música não é diferente. Eu acho que vai tomando forma à medida que você vai fazendo. Então, foi um processo até relativamente longo, mas tranquilo. O processo de gravação em si não foi tão extenso assim, porque dessa vez a gente resolveu trabalhar de um jeito diferente. A gente resolveu concentrar toda a produção aqui no Brasil. Coisa que a gente nunca fez, praticamente. Desde há muitos anos, desde a época do... Mesmo do Viper, o último disco que eu participei com o Viper, o Teatro of Fate, os discos do Angra, Xamã, a própria carreira solo, os dois primeiros discos. Todos sempre foram feitos ou integralmente ou parcialmente fora do Brasil. Então, acabou dando muito certo. O disco, na hora que saiu no Japão, foi muito bem recebido pela crítica. Recebeu nota máxima lá na crítica japonesa e muito bem falado. O disco acabou de sair na Europa agora também. Esse disco também estreou uma formação nova da banda. O Bruno Ladislau, que é o baixista, que ingressou na banda... Já tem quanto tempo, Bruno? Desde 2010. Desde 2010, substituindo o Luiz Mariucci, irmão do Hugo, que estava com a gente há muitos anos, mas se dedicou a outras coisas. Enfim, a gente, dentro desse esquema de banda, por mais que seja uma banda solo, eu insisto em dizer que a gente tenta sempre manter o esquema banda-banda. Da mesma forma que a gente vê artistas como, por exemplo, o Bon Jovi, o Ozzy Osbourne, que tratam a banda com devido respeito, não são meros acompanhantes. Tem que ter o seu destaque, e eu acho bom que tenha, e tem que ter a sua participação de igual para igual. Acho que todo mundo tem que se sentir dono da bola junto. E a gente teve o Rodrigo Silveira também na bateria, que substituiu o nosso baterista anterior, o Eloy Casagrande, que saiu da banda ano passado para ingressar no Sepultura. Talvez possa-se dizer que dos três álbuns da carreira solo, ele seja o mais completo, talvez, o mais variado. E sempre aquela história de que quando você lança um álbum novo, principalmente um terceiro álbum, é o que dizem, o primeiro álbum você mostra cara, o segundo você confirma aquilo que você é, e o terceiro é uma prova de fogo mesmo. Tipo, agora, o que você vai fazer? Vai repetir ou vai inovar? E isso é um dilema, principalmente em se fazendo heavy metal no Brasil, não só no Brasil, no mundo de uma forma geral. É um dilema, porque nós temos um público fiel, um público extremamente crítico, muitas vezes no bom sentido. Crítico porque é presente, porque acompanha mesmo e não engole qualquer coisa. Então é aquela velha questão, quer dizer, você não pode frustrar o seu público que espera de você a sua assinatura musical e, ao mesmo tempo, você não pode chegar inovando de um jeito em que você se torne um alienígena para esse público. Então o equilíbrio entre essas duas partes é crucial na hora de produzir um material novo. E a gente se pega muito discutindo essa estética na hora que a gente está fazendo o material novo. Ela foi inicialmente concebida para sair como bonus track só no Japão. E aí, com muita insistência junto ao gravador japonês, a gente conseguiu liberar para o lançamento na Europa, porque o lançamento europeu veio depois do Japão e do Brasil. Agora, quem pode explicar melhor o porquê da Fake Plastic Trees do Radiohead é o Hugo, que é o cara que indicou a música para a gente fazer a versão e é suspeito para falar porque ele é talvez um dos maiores fãs de Radiohead que eu conheço. Eu, particularmente, nem era tão familiarizado com a música do Radiohead e foi o Hugo quem me apresentou e é de se tirar o chapéu realmente. Inclusive, essa música é uma música tão densa, tão emocional que eu lembro que no dia que a gente gravou isso no estúdio, eu tinha ido ao estúdio pensando em gravar umas três, quatro músicas daquele dia e falando, ah, isso aí é só mais um bonus track, vamos gravar, ela não exige muito da voz em termos técnicos e tal, eu acho que dá para fazer ela rapidinho e passar para outra, que nada, foi dificílima de gravar. Eu praticamente fiz um ou dois takes só da música e já foram aproveitados esses takes sem repetir, mas levou tempo para introjetar a atmosfera que ela precisava. Então eu ouvi muito a interpretação original, eu fiquei ouvindo, ouvindo e pensando como resolver isso do ponto de vista vocal, né? E a banda está de parabéns porque fez um arranjo para a música que realmente me enche de orgulho, eu acho que a gente soou ali como banda de gente grande. Quando o Japão pediu vários bônus, eles deram algumas alternativas em algumas músicas e deixaram outras para a gente escolher. Eu sou bastante fã do Radiohead e eu achei que a música poderia combinar com a voz do André. E mais do que isso, eu acho que nenhum fã nosso esperaria um cover de uma música assim, né? Seria o Iron Maiden, o Ozzy, né? Então eu achei que seria uma coisa meio inusitada e que ficaria legal. Achei que muita gente não ia gostar, mas na verdade foi... Todo mundo que comprou o CD japonês daqui do Brasil, que ouviu a música, achou ela a melhor música, a melhor música de todos os bônus, né? Sempre continuou amigo depois que a banda separou e se vendo com uma certa frequência e até participando, às vezes, uns dos shows dos outros, dos discos dos outros, enfim. Permaneceu uma amizade forte, né? Que é uma coisa que a gente cresceu junto fazendo. Agora, de fato, havia uma grande demanda por parte do público, assim, ah, quando é que a gente poderia ver o Viper junto novamente? Isso era uma coisa que era sempre recorrente, assim, uma pergunta sempre recorrente nos nossos shows. Eu acho que pra cada um deles também, julho desse ano, a gente conseguiu separar esse período de tempo pra o início dessa turnê, que acabou até se estendendo um pouco mais do que a gente previa, em função até da demanda de shows pelo Brasil aí. Um outro aspecto que influenciou foi a insistência do próprio Guilherme Martin, um baterista da banda, que sempre botou uma pilha em cima da gente, vamos tentar fazer uma coisa junto, vamos tentar voltar, porque a gente tem prazer em estar junto mesmo, a gente é amigo de adolescente, assim, então... É bacana, depois de 20 anos, você retornar com as mesmas pessoas e estar no palco com elas e reviver aqueles momentos, né? Terceiro motivo é, de fato, a comemoração dos 25 anos do lançamento do nosso primeiro disco, Soldiers of Sunrise, que na época eu tinha 15 anos de idade quando gravei esse disco. E éramos todos, assim, nessa faixa etária, né? A gente era moleque total, assim, começamos... Isso era final dos anos 80 aqui no Brasil, e era uma luta pra você conseguir até mesmo um instrumento pra tocar. A gente tava aí num período pós-ditadura militar, o país meio que capengando ainda, e a gente era heróico, assim, né? Tipo, ia atrás, corria atrás, pra conseguir um disco já era difícil, da sua banda favorita. Então, comemorar os 25 anos desse feito, eu acho que é merecido. Tendo como base o show que fizemos aqui em São Paulo, o primeiro show aqui, e com imagens de todos os bastidores dessa turnê, que deve sair dentro de alguns meses, eu acho que vai ser o grande legado que a gente vai deixar dessa turnê do Viper. O fato de chegar aos 41 é inacreditável, né? Eu ainda não consigo computar muito bem isso na minha cabeça, porque até ontem mesmo eu ainda era um moleque de 18 anos berrando em cima do palco, né? Então, é incrível como... O tempo passa devagar e rápido ao mesmo tempo, porque foram muitas coisas vividas ao longo desses 20 anos, né? Mas passou rápido também, né? De repente a gente tá aqui hoje e fazendo as mesmas coisas e colhendo os frutos daquilo que a gente plantou lá atrás, né? Do ponto de vista técnico, vocal, eu acho que não. Eu me sinto até mais preparado hoje em dia. Porque se você não tiver nenhum problema mais sério de saúde, vamos dizer assim, a plenitude da voz masculina vem aos 50 anos de idade, na realidade. Vide cantores de ópera, né? Você não vê grandes cantores de ópera famosos aos 30 anos de idade, mas aos 50 eles estão no topo, né? Amém! 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 Amém!